A Polícia Federal e o conjunto, né, em conjunto com agentes da Receita Federal apreenderam grande quantidade de cigarros contrabandeados de Paraguai, de Paraguai, perdão, em Lindianópolis. O Silvano Brito tem os detalhes pra gente. Com você, Silvano. Olha, Cid, o que chama a atenção é que desta vez não foi nenhum caminhão grande, uma caminhonete, foi um ônibus com fundo falso e aí a Polícia Federal fez a abordagem e acabou encontrando ali nesse ônibus cigarros contrabandeados do Paraguai. A abordagem ocorreu então no município de Lindianópolis, aqui no interior do Paraná, e durante a busca no veículo, o policial localizou esse fundo falso no assoalho do ônibus, onde havia uma grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante. Eles foram interrogados e foram encaminhados ao presídio e ficarão à disposição da justiça. Os dois já têm histórico criminal de contrabando de cigarros, por isso a situação deles fica mais complicada, não são primários, já caíram outras vezes. E o ato de importar mercadoria proibida é punido com pena de reclusão de dois a cinco anos e mais multa. Então essa apreensão feita pela Polícia Federal, com uma ação aí junto com a Receita Federal. Contrabando é aquele produto, que não é que ele poderia ser vendido aqui se pagasse imposto. Não, é cigarro que não pode ser vendido aqui no Brasil, ele só pode ser vendido lá no Paraguai, não pode trazer pra cá, portanto nem pagando imposto. E aí é contrabando, Cid. Obrigado. Obrigado. Obrigado.